Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Vou falar pra você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos Seguir a gente no Insta e se você puder, dar uma forcinha na nossa vaquinha na descrição do vídeo Pessoal, hoje eu vou mostrar uma modificação que eu fiz nesta criancinha aqui Do Real Spencil, é uma isquinha que eu ganhei do Paulo Ferrarini, tá? De Natal Do Real Spencil 65 Uma isquinha muito legal pessoal, muito legal mesmo Uma isquinha que eu acho que deve funcionar muito no Tucunaré Mas a minha situação de pesca de 90% do ano, 95% do ano Este ano de pandemia de 100% do ano De roubá-lo, roubá-lo no mangue E essa isca, ela tinha, tá? Você pode até ver que eu tenho review dessa isca aqui no canal Ela tinha o Hatling bem pronunciado, bem estridente Quase que um Hatling de uma Zig Zarinha, de uma Zara Como a Zig Zarinha, como a Small Junior, enfim E isso pra roubá-lo não é muito legal pessoal, tá? Não é muito legal Então o que que eu fiz? Eu fiz uma modificação nessa isca e hoje ela é sem Hatling, tá pessoal? Eu não aliviei ela, eu só travei o Hatling e eu vou falar pra vocês como eu modifiquei essa isca Eu não acho que essa isca seja uma isca pra você comprar pra pescar roubá-lo Mas uma vez que você a tenha, talvez esse tipo de modificação possa ser interessante E possa ser interessante também em outras iscas que tenham um Hatling bem pronunciado E que você possa, você queira diminuir o Hatling ou deixar ela sem Hatling Então, o que que eu fiz? Com o uso de uma micro-retífica, tá? Aqui uma Dremel Na verdade essa é da Western, não é? Uma genérica Com uma micro-retífica, mas você pode fazer também tranquilamente com uma furadeirinha, tá? Tum Eu fiz um furo aqui embaixo Tá? Antigamente eu fazia furo nas laterais Algumas iscas me permitem fazer furo na parte de baixo Eu acho que ele vai dar mais equilíbrio Ele tem a tendência de ficar mais equilibrado Porque você faz aqui embaixo e ele tá no meio do equilíbrio da isca Você faz na lateral De repente, na hora que você vai colocar a cola, ela pode desalinhar um pouquinho Então, ultimamente eu tô fazendo assim O que que eu fiz? Abri esse furo Aí com um super bonder, tá? Desse com o que vem com a pontinha Esse aqui é um tri-bond Tá? Um cianacrilato Desses que vem com a pontinha bem fina Eu consegui colocar lá dentro, né? Ou a cola Deixei ela descansando assim Nessa posição E ela colou essa Esse barulho é a Atena que tava espirrando aqui, tá? É... Ela colou as bolinhas do Ratlin No corpo por dentro Ok? Ó Aí o que que eu faço pra fechar? Eu, particularmente, utilizo Um palito De churrasco Ou um palito de dente Ou um palito de fósforo Afino ele Na altura No diâmetro do furo que eu furei Então eu faço um furo fininho Fininho quanto, Shibu? Fininho Que entre Que eu consiga colocar A ponta da minha cola Ok? Aí coloquei aqui O palito Eu medi o palito Até ele chegar na outra ponta Tá? Porque já é mais um ponto Eventualmente pra Segurar o Ratlin Então ele chegou até a outra ponta Eu vim e Coloquei ele E aí eu fiz O uso desse outro Cianacrilato Esse aqui é o 793 Que é viscosidade média Então ele não entra Lá dentro Tanto quanto Viscosidade baixíssima Então ele vai me dar Um acabamento E uma vedação melhor Aqui Entendeu? Melhor E aí o que que eu faço? Eu Isso daí foi feito tudo Sem garateia Você coloca a boca Depois de seco Bem seco Você vai colocar a boca E você vai Chupar Esse pedaço Pra ver se sai ar Se sair ar Você sentir que Vai fazer pressão Quer dizer que a Sua vedação Não ficou correta E aí você vai aplicar Mais uma Mais um pinguinho De cianacrilato Dá um acabamentinho E tal O pessoal usa bicarbonato Usa sal também Junto Eu usei cianacrilato puro Aqui Beleza? E a isquinha Ficou show de bola Ela ficou na Inclusive ela melhorou A posição Tá? Porque por muitas vezes Você trabalha ela Ela vai ficar Numa posição um pouquinho Mais Menos Esticada Como Eu colei Com ela Na vertical Elas ficaram bem Aqui na bundinha Os Os pezinhos Os contrapesos Que são Que fazem também O rattling Então essa isca Acabou ficando Bem esticadinha Bem legal Ela vai pra água Amanhã Aí eu posso Passar o feedback Pra vocês De como ela ficou Beleza? Uma modificação Aí da isca Que aqui é uma Do Real Space O 665 Mas que você pode usar Em qualquer outra isca Quando você quer Reduzir Ou Tirar O rattling Sem Ter que abrir Grandes furos Pra alívio Dessa isca Beleza? Um abraço Até a próxima